salve galera e aí pessoal boa noite aí você olha pra cá ó ai ó gente é salada de acelga arroz feijão carne moída pessoal prato modesto é minha bacia tá ali a de plástico mas a de sua louca ela tá muito feia desbotada aí eu tô com medo com esse prato mas essa semana eu vou lá embaixo comprar uma bacinha para mim e se você falar alguma coisa falha alto viu e aí eu fiquei muito desanimado hoje a tarde ricardo também ficou com alguns comentários que a gente viu mas depois eu vi também muita gente incentivando eu falei ó sabe de uma vamos ser muito bem felizes porque tem muita gente que quer ver a gente se destruir o ricardo tá lá atrás porque quer viu que eu chamei para ele sentar que ele não quis não e sabe porque eu tô gravando esse vídeo hoje olha aqui sabe porque eu tô gravando esse vídeo hoje gente porque pode comer rir à vontade hoje tá fazendo um ano que a gente chegou eu cheguei de são paulo o dia 8 de outubro e agora ricardo e foi depois do dia 20 de outubro mas eu não lembro não e fala para eles a emoção que você sentiu logo que você chegou na cidade e aí gente e quando eu cheguei de são paulo eu não sabia o que me aguardava aqui eu não sabia como seria a estadia né e aí e aí o ricardo teve que ficar e para resolver os assuntos dele de trabalho e eu vim e a chitala não quis vir comigo deu show na rodoviária só quis vim com ele um show mesmo e aí eu fiquei mais preocupado ainda e caso já tinha saído já tive que gritar para ricardo voltar e para chitar até acalmar e aí eu consegui pegar o ônibus deu a maior trabalheira ali na eu esqueci o nome do lugar é um lugar que tem ali logo em são paulo mesmo que os ônibus para lá é tipo uma garagem mas não sei se é parque novo mundo é parque novo mundo né e aí o ônibus demorou e passar aí mas aí quando a gente chegou na dutra eu falei pronto aí eu ainda chorei porque eu sabia que eu ia demorar muito tempo sem são paulo não sabia o que ia acontecer e meio da pandemia a pandemia acabando com tudo a gente já tinha comprado o terreno e aí ricardo ficou em são paulo né para vir depois que recebesse o pagamento e tinha também pegar e os papéis do serviço a gente minha colher como tá toda queimada ó isso aqui já veio de são paulo assim aqui foi uma amiga que jogou fora uma vizinha minha e aí eu pedi para ela porque tá tá tudo boa e aí gente eu sei que eu cheguei aqui uma uma hora dessa assim oito para nove horas vim e vim de ônibus até itacaré de lá o táxi foi buscar minha irmã até que pagou e aí foi a casa da minha mãe dos meus pais e minha mãe estava em vitória que a irmã dela tinha falecido e aí meu pai me recebeu super bem e aí eu fico preocupado o calor o calor que tava fazendo tá pior do que esse ano eu fiquei logo todo queimado depois eu tive uns problemas com meu meu pai mas foi besteira já passou e aí a gente alugou deus é tão bom eu tenho que olhar pra cá era para ricardo tá aqui nesse espaço aqui branco aqui ó mas ricardo não quer né ricardo só quer comer e aí gente a é eu a gente alugou uma casa aqui em frente porque aí a gente conseguia olhar os materiais aí graças a deus ricardo chegou e a gente não sabia é o que a gente ia passar aqui mas deus foi com a gente o tempo todo até hoje nunca abandonou a gente antes de ricardo começar a trabalhar passamos muita dificuldade mas não faltou pessoas que ajudasse a gente quando não tinha mistura eu ia pescar eu nunca mais fui pescar não porque da última vez que eu fui não peguei nada mas as minhas varas de anzol tá tudo na casa de minha mãe e aí a gente dia 20 de novembro a gente mudou para essa casa e aí ficamos sem energia e aí depois o vizinho é conseguir um fio de energia para gente e aí 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 ganhamos algumas coisas do padrão mão de obra material e aí colocamos a energia e aí fala aí ricardo quando eu fui na ilhéus buscar as coisas da gente que vem pela tela ou pela transportadora não pelo um desculpa a gente pelo ônibus e para onde você foi a pé que eu fiquei morto de preocupação bom então eu fiquei curioso né como quando eu tinha ficado aqui na cidade no novo recente eu conhecia nada eu fui não um pouco na estrada é foi indo andando é quando eu fui ver eu já tinha chegado lá na entrada da da cidade na com a placa de bem-vindo lá aí eu tirei foto e voltei né eu falei para ele depois ele não é menino mas você é maluco porque a gente ele não conhece né e até zona que nem zona rural não é bem né distanciado as casas aí mas deu tudo certo e graças a Deus foi só uma pequena aventura aí gente ricardo é teve o prazer de plantar mandioca aqui do lado plantar melancia nós tiramos melancia mandioca plantamos maracujá fogo de lenha nossa a gente passou muita coisa aqui um ano mas é um ano que a gente só tem que agradecer um ano que a gente só tem que agradecer porque Deus é muito bom mas vou dizer para vocês viu não foi fácil sair de São Paulo não mas foi a melhor coisa é como eu estava falando para o meu amigo né aqui a vida é muito melhor aqui se faltar água você consegue água tanto água mineral aqui tem a fonte de água mineral que eu acho que essa fonte deveria ser reconhecida já por alguma empresa porque a água é muito boa você tem água de graça para tomar seu banho nas praças aqui tem acho que três pontos de apoio que tem lavanderia chuveiro banheiro público que você pode tomar seu banho você pode pegar seu balde de água trazer para casa aqui se você passar fome você pode pedir uma mandioca para alguém pedir um pouco de farinha na roça de alguém você pode pegar um peixe pegar um siri você pode comer pedir fruta pão no quintal de alguém botar para cozinhar em São Paulo não tem isso São Paulo você pede esmola na rua você vai catar no lixo porque vizinho quase nenhum dá alguns dão mas você sabe que a maioria não dão porque São Paulo não é porque lá o povo é pior do que os outros lugares não mas o povo de São Paulo eles trabalham muito são cansados o povo vive muito de golpe então o povo de São Paulo trabalhador já estão cansados às vezes quando a pessoa chega na porta eu queria um quilo de arroz a pessoa já fica já com medo porque sabe que é golpe às vezes a pessoa pega para poder revender então a gente sofreu mas graças a Deus a gente se deu bem estamos aí se Ricardo sair do trabalho a gente vai lutar vai fazer salgado para vender vai inventar qualquer coisa fazer tapete mas a gente não vai desanimar porque foi Deus que mandou a gente vir para cá e a gente está vendo que Deus está abençoando hoje mesmo agradecer tanto a Deus pela tarde que a gente passou aqui no calor mas a gente está na nossa casa aqui é nossa que Deus preparou para a gente então eu queria agradecer também já está quase completando um ano de canal dia 16 de dezembro completo um ano de canal ai gente peguei uma crise de tosse porque a água desceu direto gente vocês que são novos no canal as vezes eu bebo água naquela vasilha aquela vasilha é só minha viu todo mundo tem sua vasilha e eu também tenho a minha então gente é isso eu vou encerrar o vídeo a história do vídeo encerrei aqui agora e vou mandar um salve aqui para a galera queria mandar um salve para Eliane Alves Martins para o nosso amigo Lambert Lambert ASMR Regina Vargas Miniqueiroz Jonas Marcela e Sabrina Jane Mouzinho Sueli Alves Ana Paula de Londrina, Paraná um salve para Nicole Araújo Coccoli Givanilda Polar Free Jessica Fonseca Eva Rodrigues é de Adamantina São Paulo eu acho que Eva Rodrigues mandou uma solicitação para mim no Face depois eu vou mandar mensagem para ela Ana Maria Indira Gonzaga Pires Ailsa Soares Jô Célia Domingues Marisa Cordeiro Sônia Gomes de Rio das Ostras Região dos Lagos Lambida ASMR Cantinho da Mica Luciene Duques Edvânia de Arujar, São Paulo Então gente que Deus abençoe vocês e vamos continuar firme aí no canal beijo né? Tchau